Oi, gente, boa tarde, boa noite, é o Gid Blush aqui, hoje tem surpresa, esse saco magnífico, olha minha cara de surpresa, vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, é, né, estranho, parece algodão doce, mas saco verde, né, fofo, elegante aqui, cheiro de coisa velha, coisa de Natal, né, gente. Mas vamos ao que interessa, de verdade, meu cabelo, magnífico, maravilhoso, essa iluminação, essa iluminação que tá, tô tentando achar um negócio, mas olha só, mais coisa de algodão doce, parece algodão doce, né, enfim, achei que tinha alguma coisa interessante, né, mas é estranho, esquisito, velho, coisas de decoração, né, esse saco verde, é até bonitinho. Hoje tem decoração de Natal, olha pra mim, tô linda, como sempre, mas vou falar pra você o que eu usei, tá, esse creme aqui, branco, estranho, parece uma pomada, né, eu peguei ele na gaveta, tô passando aqui no rosto, vagarosamente, e depois eu passei esse negócio aqui, que parece uma coisa benjo, eu não sei bem o que que é, mas tô passando nos olhos aqui, na boca, no nariz também, e eu vou mexendo, pra poder deixar a cara diferente de como tava, não tava horror, não quero que fique daquele jeito, né, e aí tô passando na testa, passando no nariz, depois eu passei esse negócio aqui, ó, que é um pincel com essa tinta beige, né, que é pra dar aquela cor de pele, macarão, aquela cor interessante, passando em cima dos olhos aqui, embaixo dos olhos também, pra tirar as olheiras, né, gente, passei a madrugada inteira, assisti o Netflix, né, acaba com a minha vida, mas eu adoro, mas vamos continuar, tirar as olheiras, que é a ideia, não, mas aí em cima dos olhos, e agora eu passei esse Pro HD aqui, que na verdade é um HD, na verdade eu saiba que era Full HD ou 4K, mas na verdade continuou sendo só 1080, às vezes 720, né, passando em massa dos lados, mexendo aqui também, bonitinho, na testa, pra deixar bem homogêneo, aquela cor bem diferenciada, né, se pingar alguma coisa no meu rosto, derrete, mas essa é a ideia da maquiagem, agora olha só, parece uns óculos, né, engraçado, uma lente esquisita, fundo de garrafa, né, então eu vou passar esse pozinho na sobrancelha, pra dar aquela realçada bonita, na nossa cor natural, né, agora eu vou passar esse lápis aqui, que eu peguei aqui na minha gaveta de coisas quando eu era criança, lambi a pontinha e passei na sobrancelha, pra dar aquela realçada bonita, né, e aí eu depois disso, dei uma varrida na sobrancelha, né, e aí a gente passou isso aqui, ó, com esse pincelzinho aqui que eu usava na escola também, pra pintar quadros, aí eu passo aqui pra deixar também embaixo da sobrancelha, pra dar aquele realça, não deixar aquela coisa mal feita, lambona, né, aí eu seco em volta da sobrancelha, devagarosamente, isso aqui eu não sei onde eu achei, mas achei que ia ficar legal, aí passei na sobrancelha também, uma cola, uma coisa estranha, que desse assim, bem varredinho, bonitinho, né, mais um lápis aqui, pra poder passar em volta da sobrancelha, pra deixar bem cheguei, que a gente chega numa festa, as pessoas olham pra gente, fica louca, né, enfim, vamos lá, passando o dedo devagar, e a coleção de lápis de cera colorido da escola, a gente continua passando aqui embaixo, né, em cima dos olhos, pra dar aquele realça, e agora eu fiquei maravilhosa, olha só, parece que eu sou um alienígena, mas eu vou passar essas duas cores, só mencionei com elas, em cima dos olhos, aquela vermelhadinha, pra gente sentir que está corada, né, deixar aquela cor bem bonita, passando em cima dos olhos novamente, esfregando vagarosamente, pra não machucar os olhos, porque é um horror chegar com o olho cremejando na festa, horrível, mas com esse pincel mais grosso, olha só como é que está ficando bonito, mais vermelho e diferente, né, agora, eu aloprei um pouquinho, tô só ajeitando ali, porque ficou muito vermelho, mas aí a gente, claro, que vai deixar desse jeito, né, mexendo vagarosamente em cima das pálpebras, e agora a minha coleção, olha só, dourados, no cinto azul, tem rosa, roxo, adoro roxo, adoro roxo, mas vai passar esse aqui, ó, que vai deixar bem brilhoso, tem Mamãe Noel pra combinar com o meu cenário, que tá maravilhoso também, vocês não notaram, mas estou falando pra vocês notarem, passando aqui, ó, agora de novo, aqui nas pálpebras, tá ficando já dura a pálpebra de tanta coisa que eu coloquei, mas não interessa, o que importa é o produto final, né, mais um pincelzinho gostoso aqui, ó, molhadinho, que tá um pouquinho ardido, mas vamos lá, minha coleção de nojento, eu quero mostrar o tempo todo essa coleção pra vocês, passando de novo aqui, ó, um douradinho, eu acho que é dourado, não lembro, porque qualquer coisa, na verdade, passando aqui em cima dos olhos, da pálpebra, pra gente deixar essa parte dos olhos, agora, olha só, isso aqui, ó, isso aqui a gente vai botar um pouquinho, que é pra escurecer, não é aquela espectro que levou um soco no olho não, tá, gente, é só pra escurecer um pouquinho nos cantos, em cima, porque no final vai dar aquele contraste bonito com os cabelos, vamos passar um pouquinho desse roxinho por cima, não quero que fique uma coisa tão absurda, mas agora a gente passa só contornando com canetinho dos colar, não tem segredo, é canetinho, olha só, mas é bem pontiaguda, cuidado pra não furar o olho, entendeu, vai ficar uma loucura, isso é de sangue, uma das coisas, não interessa, vamos lá, vamos continuar, canetinho de escola de novo ali por cima, fazendo aquele contorno, tá, na pálpebra, vagarosamente, tá, gente, olha só, fica se olhando no espelho, porque qualquer erro aqui é fatal, você perde a sua visão, né, não tem problema, vamos continuar, agora em passo, as pálpebras embaixo, a gente faz aquele contorno bonito, não deixa entrar no olho, não lacrimeja, não chora, não faz nada, tá, olha só, devagarzinho, hein, esse lápis de cor preto, isso aqui se encontra em qualquer lugar, Faber, Castel, um monte de coisa, né, agora, de novo, pincelzinho, só pra deixar bem preto, bem bonito, aquele realce, tá quase pronto, hein, calma, gente, calma, tá quase pronto, agora de novo, ó, pretinho aqui, minha coleção de novo, essa coleção é diferente, então a gente vai passar um azulado, preto meio azulado, calma aí que eu tô me olhando, continua passando, embaixo, até deixar aquela coisa bem grossa, agora, olha só, esse aqui, muito fofo, gente, é um negócio que deixa brilhando no sol, parece crepúsculo, sério, se você fecha os olhos no sol, é o raio do ciclope, assim, na cara, mas fica lindo, uma coisa maravilhosa, né, passando aqui, ó, só pra deixar aquela porcunina, porcunina de escola, né, gente, você acha de qualquer lugar, agora, vamos botar esse pelinho aqui, que é um cílio postiço, ai, que droga, que merda difícil, mas vamos lá, consegui colocar, bonitinho aqui, colou, você passa super bonder, não se preocupa, que mais tarde, só afirar a cara na água quente, que sai, passando de novo aqui, a gente tem que pintar, né, não pode deixar do jeito que vem de fábrica, que é horrível, mas a gente tem que dar aquela pintada, assim, embaixo, devagarzinho, hein, ai, tá quente aqui, vamos lá, passando, agora em cima também, a gente tem que passar, agora tem isso aqui, essa caixa de chocolate, que é chocolate com laranja de chocolate normal, que eu tô passando no rosto um pó de chocolate, né, que a gente não pode deixar o resto da cara branca, tem que deixar um pouquinho de vermelho na bochecha, pega esse pincel aqui, essa coisa que a gente usa pra tirar a poeira da casa, e a gente passa na testa também, passa no rosto todo, né, passando aqui embaixo também a mandíbula, tá, agora eu passo o dedo, gente, não tem coisa melhor, passo o dedo com essa coisa um pouquinho bege também, no nariz, pra não deixar aquela coisa estranha, e na boca, agora vamos pra um lápis, que a gente pega um lápis bem grosso, passa nos lábios, pode passar feito louca, não tem problema, depois a gente ajeita, agora esse pincelzinho com uma tinta guache, descola que a gente passa, e depois a gente vai passar uma coisa também mais escura, fazer o contorno na boca, né, tem que descer bonitinho, se passar a língua já era, arde, tá, tem um gosto horrível, agora a gente passa o vermelho, uma canetinha vermelha, tá, um pouquinho de tinta guache também, olha como é que tá maravilhoso, acabou, é isso gente, olha, mamãe noel, cabelos maravilhosos, esse vento, na minha cara, adoro, olha, belice ou não? é isso aí, essa foi a maquiagem, vou dar tchau pra vocês, olha o papai noel aqui, ó, tchau gente, obrigado por assistirem esse vídeo, e a gente se fala mais tarde, tá, beijos, dinhezinho de blush, tchau tchau, deixa eu colocar ele aqui, que tá difícil, né, pesado esse boneco, olha, a cabeça dele fica deitando, é isso gente, beijo pra vocês, tá,